Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um doce de leite aqui no fogão a lenha Vamos dar ponto nele de corte, aí eu vou colocar aqui dois litros de leite E eu deixo ele secando até ele reduzir bastante sem o açúcar Que assim não precisa ficar mexendo que ele não queima Ele vai secar bastante, quando ele reduzir bastante eu volto para mostrar Colocar o açúcar e terminar E esse leite aqui, esse doce eu estou fazendo com o leite puro da vaca Não é leite de caixinha, mas também dá certo com leite de caixinha Gente, depois do leite ter reduzido bastante eu coloquei um quilo de açúcar E quando vocês colocaram o açúcar, aí tem que mexer direto porque senão ele gruda E dá uma casquinha, uma queimadinha Vou colocar 100 gramas de pouco para dar um gostinho diferente E a gente mexe até dar o ponto Vou mexer um pouquinho aqui e eu volto explicando como que eu tiro o ponto desse doce Gente, o ponto eu pego um prato com água e pingo um pouquinho de doce Você junta o doce com a mão E se ele estiver assim esparramando, ele não fez a bolinha Ele não deu ponto, ainda tem que mexer mais Ele está mole, ele não deu certo Ele tem que... aí eu vou dando ponto aqui e vou mostrando para vocês Eu dei uma mexida aqui, umas batidinhas, mais ou menos uns 4 minutos E vocês vão percebendo que ele vai tipo engrossando no fundo Vai ficando meio que açucarando o fundo da panela Aí vocês já percebem, ele vai grudando aqui também na borda Vocês vão passando a colher assim, vocês percebem que ele está meio que cristalizando Esse é o ponto Aí a gente joga ele numa forma Eu vou pôr aqui num tabuleiro, numa forma E vocês colocam mais ou menos onde vocês preferirem Agora nós vamos pingar mais uma vez na água para ver se já deu ponto Vocês põem um pouquinho na água e junta com o dedinho Se fazer a bolinha, está no ponto, ó Daquela vez esparramou, agora não está esparramando Ela fica uma bolinha Ó, a bolinha está feita, então está no ponto Agora é só tirar do fogo, dar uma mexida rápida E depois pôr numa forma untada, numa pedra, onde vocês preferirem Aqui fora do fogo, vocês dão uma mexida assim Uma batidinha, que ajuda a dar uma esfriada e ajuda a dar um ponto melhor Eu dei uma mexida aqui, umas batidinhas Mais ou menos uns 4 minutos E vocês vão percebendo que ele vai tipo engrossando no fundo Vai ficando meio que açucarando o fundo da panela Aí vocês já percebem, ele vai grudando aqui também na borda Vocês vão passando a colher assim, vocês percebem Que ele está meio que cristalizando Esse é o ponto Aí a gente joga ele numa forma Eu vou pôr aqui num tabuleiro, numa forma E vocês colocam mais ou menos onde vocês preferirem Eu vou pôr aqui Ó gente, agora o doce já está morno Aí a gente vai cortar Já comecei a cortar aqui Ó, terminei de cortar Agora eu vou tirar um pedaço pra vocês Então eu vou tirar um pedaço pra vocês E aí Um pedaço pra vocês Um pedaço pra vocês Obrigado.